Hoje acontece o júri do Adelúcio Lima Mello, acusado de mandar matar o advogado Hans Brasiel da Silva Chaves em Aruanã. Lembra desse caso? Vamos falar agora com a advogada da família, da vítima, Railane Brasiel, que está ao vivo aqui conosco. Railane, bom dia. Qual que é a expectativa de vocês? A gente imagina aqui a punição, né, do acusado. Não, claro. A gente está aguardando exatamente isso. Da mesma forma que a gente conseguiu a condenação dos outros dois réus, a gente espera que a condenação desse terceiro réu também aconteça hoje, do advogado. Railane, e qual que é a expectativa de vocês no sentido do que vai ser apresentado, do que você tem para apresentar e para dizer lá em relação a esse acusado? Como você disse, os outros dois já foram condenados. Só falta ele agora. Então, existem muitas provas, muitos indícios de autoria e materialidade no processo. Então, a gente acredita que não vai ser muito difícil de conseguir a condenação, porque, como já foi divulgado, o Hans já vinha sofrendo ameaça durante vários anos. Então, assim, deixa advogado. Então, assim, a gente tem provas suficientes nos autos de que foi ele que mandou matar o Hans. Esse caso que aconteceu em Aruanã, para a gente poder lembrar as pessoas, lembrar os telespectadores, esse caso que aconteceu em Aruanã. E aí teria sido, né, esse desentendimento, digamos assim, né, Railane, que eles teriam, e esse outro advogado teria mandado matar, né? Isso, correto. Mas não tinha, o Railane, na verdade era uma rixa que ele, que esse advogado que teria sido o mandante do crime, que tinha, eles não tinham discussões, brigas, não tinha nada pesado assim, né? Não, não, até o momento, até o momento da morte do Hans, não, era discussão dentro de fórum, discussão no WhatsApp. Coisa profissional, né? Isso, isso, exatamente. Tudo envolvendo a advocacia. E como que está a família, Railane? Porque eu acho que num momento como esse a gente pensa muito na família, né? A gente pensa muito nos pais, por exemplo, a família que ele deixou aqui, que fica naquela expectativa, porque vive desde então uma dor tremenda e, claro, buscando por justiça. É, não, é um sofrimento que nunca vai acabar, mas a gente conseguindo a condenação hoje, todo mundo vai conseguir respirar com mais calma, né? Então, assim, ninguém dormiu essa noite, está todo mundo bastante apreensivo, mas a gente está indo para lá, estamos chegando daqui a pouco no fórum e vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu imagino, eu imagino. Você, inclusive, é parente dele também, né? O Railane era parente dele, acho que a gente teve um probleminha no final, travou, parece? Ela está a caminho, vocês estão vendo, né? Ela está a caminho de lá e aí ela nos atendeu, gentilmente nos atendeu ali, essa ligação ali pela internet para poder entrar com a gente aqui ao vivo. Bom, mas enfim, ela trouxe a participação dela aqui, a gente fica nessa expectativa, só lembrando, né? Ele foi assassinado dentro do próprio escritório de advocacia, gente, esse caso que aconteceu em Aruanã e, claro, a família pedindo justiça e a gente vai acompanhar tudo, viu? Agradeço desde já a ela pela participação aqui conosco, 7h33 da manhã.